O que é isso? Eu disse Vê que? Escolta o assalto Soft Muito bem Gosto do que a gente eu vou deixar o chican aqui não gostei mas também gostei 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 Então vamos até a próxima. Amém. 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 Ciquinha peça. Oce que puri. Peça. Amém. Cachoeira. Amém. 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 E agora brilha nirais Olha, olha, fica em perica, pra ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. ah 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 t childcare a melhor desigate aphasia Rá, rá, rá Chiquinha de fiasse Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.